O que é o Grenal? Ainda tem mais 90 minutos, essa decisão são de 180, os primeiros 90 nós fizemos muito bem, construímos um placar muito bom, mas ainda tem mais 90, então a gente tem que ir com essa mesma intensidade e até melhor respeitar eles como a gente fez aqui hoje, para que a gente possa garantir a nossa classificação. Vai corrigar o domínio do Grêmio no jogo? Como é que se classifica uma vitória dessa contra o maior vitão? Não, acho que esse é o nosso estilo de jogo, eu falei que se a gente não mudar o nosso estilo de jogo, impor o nosso ritmo, o nosso grupo é muito qualificado, tanto quem começa jogando, quem entra no jogo, a gente tem feito grandes jogos, a gente está crescendo na reta final, que é importante, então está todo mundo de parabéns, foi um grande jogo, descansar, porque quarta-feira tem mais. Temos um jogo duro lá, no meio da Rio, hoje fizemos as coisas muito bem, temos uma boa vantagem, mas ainda não está nada feito. Ai, cana mano!